um atrasinho pequeno então talvez isso não seja tão bom eu tenho que acostumar com esse atraso entendeu cara de trombone e aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, geralmente era mais, né? Será que fosse mais, mas... Nocia? Será que é Nocia? O que é Nocia, não é? Não, não, não. Não, praça mantucinho. O que é? 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 é uma espalha fria na altura dessa altura. Eu perdia meu apetite quando você começou a me atingirar amigos. Ah... A desplazada, puf-cheste, vigor da jovem. Isso é o que faltava do menu. Você realmente está faltando. Eu recorreguei o herring apenas por essa ocasião. A delicade de Luciana agora é extinta, uma vítima da guerra. Doomedo para a galeria de coisas vanificadas por amanhã. Desde a ether para o seu prédio. Salud! Pelo menos você tem sua prioridade divina, Strait. Você está reforçando o problema que nós temos com a maldade. Nós estamos trabalhando para fixar isso. O que é isso? E espere, você está trabalhando com ele? Eu posso conquistar o mundo, Jack. Mas eu não consigo salvar. A maldade aumenta mais rápido todos os dias agora. Com o poder das fontes, ela obedece todas as minhas comandas. Só que para parar. Talvez você se rompe. Isso não é eu. O loco de energia na base do Pentasar? É chamado o Maladar. O signo do Apocalipse do Ariste. O Pentasar criou a maldade sem desculpação. A maldade não está destruindo o mundo. O Pentasar está. A maldade não está destruindo. A maldade não está destruindo. A maldade não está destruindo. contra o homem que tenta destruindo. Eu quero que você vá para o mundo do Enquilado. Com a maldade. Com a maldade? Nós podemos matar ele. Matar ele? A maldade não está destruindo. A maldade que construímos. A maldade que construímos. A maldade. a maldade que construímos. A maldade que construímos. Mas não, eu vou te matar depois que acabar tudo eu vou te matar. Nós percebemos o reino aberto de nós, então o nosso descente aqui é uma... uma performance. E a performance cobrada com a will, cria a realidade. E você está usando a ferramenta para melhorar isso. Exatamente. Essa bathysphere que o Kyrkan e eu engenharam, focura na sua poder e na nossa will. Se nós pretendemos que o reino aberto de a will em nós, a matura dele em qualidade gráfica deve ficar legal. O dono não aguenta muita qualidade gráfica ali, meu Deus. Deve ficar legal! Esse é o reino aberto! O que você acha que os detalhes do passado são tão difíceis para nos lembrar? Não é a senilidade, ou a ineptitude dos escolas, ou a boot-trampe da guerra, ou qualquer coisa do mundo. É partes da história que literalmente se deslizam dentro desse vazio impossível. Como se cresceu durante anos, a doença aumentou a gravidade até que tirou concepções da nossa cabeça antes que nós pensamos. Tirou palavras de páginas de agora que livros vazios. O reino deslizado, Atala. A espécie de magia, sonho e propósito. A senhora de Avion, na terra de cima. Minha cabeça! O que é isso? É dito que a vida aqui precisa de sensações além de nossas próprias. Você está compensando. Fiquem forte ou vai ser doloroso. Depois das minhas amigas no deep mirro, minha jornada aqui foi excruciada. Toda essa corrupção... Esse lugar está se tornando um fogo. Alguns creem que nossos céus são perfeitos perfeitos de um outro. Quando um morre, o outro seguiu. O Maladar está destruindo a terra. Não foi tão ruim antes. O Maladar está realizando essas regras. Eu vou não fazer isso. Nós vamos não fazer isso. Agora que você deixou o Kirk e o suicídio, Calton. O que é isso que significa? Claro. Ela nunca disse que os mortos estão envolvidos com sacrificação de si mesmo para curar a doença. No final da sua carreira. É um esforço tão importante. Isso parece uma quantidade incrível de malditação. Vá comigo. Eu explico. Vá comigo. Vá comigo. Os mortos. É uma farça. Você se livrou pequenos de corrupção aqui e lá. Mas isso só se dura até que você estiver muito velho para servir. Então ela enviou você para se livrou uma terra. Com uma riqueza que vai acabar com a vida. Vá com a alma. O que é que o Kirk e o que é necessário para abrir as pessoas como você. O que é que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que foi antes que o Eluri chegou ao Aviel? Isso é tipo... Eu não sei nem quantos milhares de anos atrás. Tem que matar aquele bicho no distrito não. Tem que matar aquele bicho no distrito. 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 Vamos lá. 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 Acabou. Vamos lá. 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 h z o é e e e vai ficar apertando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase hein. Vamos lá. Caralho. Vai morrer nunca. Vai morrer nunca. Só em 2500. Meu Deus. O cara não morre. Estou cansado. O cara não estuna. O cara não estuna. Esse aqui é a luta mais longa que eu já vi. Ele não me acerta e eu tiro muito pouco dano nele. Não sei se já está certo aqui. Ou era para tirar mais dano. Vamos lá. 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 Toma! Toma! Eu não fiz tudo fosse quebrava isso negócio do estrutura e tia quebrado Está acabando a luta Está acabando a luta Está acabando, está acabando 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 Está acabando